Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, quanta gente que ri, talvez consigo, guarda uma troz reconde do inimigo, como invisível chaga cancerosa, quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa.